E aí galera, aqui é o Delfers e vamos jogar Marvel Avengers Allianz, dessa vez vamos fazer a batalha heróica Missão 4 do capítulo 9, é a batalha heróica dos 3 guerreiros asgardianos, não é difícil essa batalha heróica não, mas dá um pouco de trabalho. Vamos lá, vou mostrar logo a ISA antes que eu acabe esquecendo e não mostre para vocês as ISAs que eu vou usar nessa batalha. Ogum, Ogum, vou usar... Simpatia, não. 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 Boa dormida. Descanso tranquilo. Basicamente em todas as batalhas heróicas eu vou usar essa combinação para poder ganhar. Basicamente, nem todas, porque eu não tenho todos esses ISAs também, né? Acho que eu tenho dois de cada só. E não estou a fim de gastar CP para comprar esses ISAs. E não tem necessidade também, né? Ogum, Fandral... Fandral, vou usar o ISO dele mesmo, Dom do Bardo, mas a Uquene. Para poder... Ele não levar tanto dano. De ataque seguido. Se bem que eu acho que lá nem tem ataque seguido. Não tem necessidade desse Uquene. Não lembro agora. Vou dar uma olhada lá na hora. E lá mesmo comento se precisar ou não. E vou Stag... Vou Stag, eu estou usando Guerra de Comida, o ISO dele mesmo. E vou botar um outro aqui. Vou botar Grande e Rápido, por quê? Por quê, né? Ganhar turno extra e bater. Tá bom demais. Fora os ISOs dele. ISO vigoroso, reativo. Vigoroso, reativo. Caótico, reativo. Dois caóticos, reativo. E o resto de vigoroso, reativo. Essa é a combinação que eu estou usando. E ele é o tanque. Ele basicamente que vai tomar as porradas e os outros vão bater. Quer dizer, ele bate também. Mas é mais os outros que tomam porrada do que ele. Você basicamente bota ele para defender e começa a bater com os outros. É isso que eu faço. Vamos lá. Thunderball, eu acho que é o mais fácil daqui. Dá para matar ele rapidinho. Já está morrendo já. Morreu. Praticamente, né? Não morreu ainda. Boa. Tá, botar eles para sangrarem logo. Que aí fica mais fácil. Toda vez eles vão tomar dano, botar ele para defender e já era. Agora já era. Só esperar. Deixar o poder do Fandral do sangramento fazer a parte dele. Só que ele não pode ficar batendo também nesse cara não. Esse cara é chato porque está tomando dano de volta, né? Esse Stix ali é o que atrapalha. Vamos recuperar a vida aqui. Ah, esse cara é fácil. Esse aqui que é o mais chato. Botar o Fandral para... Para fazer treta. E finalizar logo esse cara. Ah. Caraca, eu estou tomando muito dano de volta. Quando eu bato nele. Olha só. O roubo. Tá, mas ele está tomando dano também. Ele vai acabar... Matou o roubo. Mas, tá vendo? Ele morre. Basicamente, você tem que ter HP para aguentar as porradas de volta que você toma. Basicamente, é isso. Ganhamos. Foi fácil assim. Essa luta não é muito complicada. Botou ele para tancar. Não tem mistério. É só bater com os outros. Que já era. Não tem nem necessidade daquelas ISOs que eu botei nele. De generosidade. De generosidade. De descanso tranquilo e... Boa dormida. Só se você estiver passando muito mal, assim. Está tomando muito dano de volta. Por causa daqueles sticks lá. Mas... Não tem necessidade. Eu não vejo necessidade. Tanto que eu nem usei. Basicamente, usei o Volstagg para poder tancar e os outros baterem. Vamos ver o que eu ganho aqui nessa rolheta. Olha isso, cara. Essa ISO aqui do Volstagg. 13 de Wellfield. Eles já estão pra caramba só com um. Imagina 13. O problema é que... Isso daí... Para o PVP não adianta de nada, né? Porque um cubo... Um vácuo... Sombrio. Eu acho que é o nome da primeira magia do cubo. E remove tudo. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Não vale a pena. Mas se você conseguir... Deixar ele com esse 13 de Wellfield. E ir aproveitando esses stacks. Nossa senhora. Ia ser muito bom isso, cara. Ele defende em área. E defende ataque único. Se eu bem me lembro. Ia ser perfeito, cara. Ele ia tomar dano reduzido. Por causa desses 13 de stacks. Mas... Ia contra-atacar. Eu acho. Se eu bem me lembro. Ele tem chance de contra-atacar também. Tá. Já falei muito dessa aí. Vamos falar dessa. Do Fandral. Chance de... To join on... Anik Singal... Target Attack. Basicamente, tu deixa lá... Tu põe... É... Como é que é o nome do... Do ataque? Que é... Que é... Basicamente, ele se junta a um ataque amigo, né? Tu join on... Anik Singal... Ataque... Ataque... Ou ele retalha... Quando... O cara é atacado... Se for atacado só ele, né? Não for atacado em área. Ou... Ele... Quando o seu amigo ataca só um... Ele ataca junto. É... Legalzinho isso também. Até porque... A maioria dos ataques do... Dos guerreiros asgardianos são... Únicos, né? Então, pode ser interessante. Vamos pra esse. Warlord. Rogun. Ganha o Warbound. Ou a Wally. Não lembro o que que o Warbound faz. Warbound. A Wally ganha o Warfranze. Quando ataca. Se for igual aquela skill... Skill não. Aquela... Aquele negócio do Hulk... O... Aquele Hulk... War... Pode ser interessante isso. É mais um... Pra dar aquela passiva, né? E aquela passiva... Aumenta bastante o dano. É interessante. As três isas são interessantes, cara. Acho que é a que eu mais queria... Deixa eu ver. Acho que é a do Volstagg. É... Só que eu não ganhei, né? E é... Infelizmente não deu. Mas eu vou tentar depois... Essa iso de novo, né? Bem, é isso, galera. Queria mostrar pra vocês um pouco dessa batalha heroica. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilham, se inscrevam no canal pra não perderem o vídeo. Os próximos vídeos e... Fui! Tchau, 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 tchau Tchau.